Super Rádio Tupi Seu Direito, o programa que cuida do consumidor Bom, no bloco anterior a gente perguntou sobre os produtos importados, ar-condicionado, micro-ondas, aparelho de TV Hoje em dia o mercado é inundado também por esses produtos E aí, esses produtos obrigatoriamente também tem que ter o selo do Procel Demonstrando que eles consomem menos ou mais energia Tem que ter também o selo do Inmetro como é exigido dos produtos fabricados aqui em território nacional O que o senhor pode dizer para a gente, doutor André Botelho? Se esses produtos efetivamente estiverem sendo vendidos em lojas idôneas Esses selos precisam constar sim Porque é uma garantia para o consumidor, até para o consumidor por questões de segurança e tudo mais Então se for vendido realmente em lojas idôneas, esses selos precisam constar no produto Ah, então está lá, é produzido na Coreia, fabricado na China, não sei o que Tem que olhar para conferir Made in China, Made in USA, Made in... Enfim, tem tudo lá Se tem o selinho ou não Exatamente Ah, está aí, beleza Eu confesso que eu ficava imaginando Como é que vai ser feito isso, não é? O cidadão traz lá micro-ondas da China Aí leva para o Inmetro a avaliar É isso? Evidentemente tem que ter uma autorização Isso daí é importado Tem toda a questão do imposto Enfim, é um pouco complexo, mas... Mas é obrigatório É obrigatório É obrigatório Tem que constar Senão é ilegal E aí esse produto pode até ser apreendido O manual tem que estar em língua portuguesa Exatamente Tem que estar qualificado ali na língua portuguesa O importador, o distribuidor O CNPJ, o seu endereço físico Então todos esses, todas essas... Todos esses itens são fundamentais na hora de você adquirir o produto Você observa a origem dele Quem está distribuindo, quem está importando Se há a informação na língua portuguesa Então tudo isso é importante Porque quando você, eventualmente, for pleitear o seu direito Você tem subsídios mínimos para ingressar com uma ação Ou abrir uma reclamação no PROCON, por exemplo É, a gente falou aí do produto que é importado, ele inteiro, já completo, já montado Mas a gente sabe, ventilador, por exemplo, hoje Boa parte dos ventiladores vendidos no Brasil Boa parte, o motor é fabricado na China O motor é fabricado na Coreia Ar-condicionado A maioria hoje, o motor fabricado na Coreia E aí, o cidadão, como é que ele pode se garantir em relação a isso? Não, ele vai se ater, Haroldo, a marca ali daquele aparelho Aparelho, quem fabricou o produto Foi a... Brastemp Pronto, então você vai acionar esse fornecedor Entendeu? Independentemente das peças, então, da origem das peças Mesmo porque, como você bem mesmo falou É, nos países, né, asiáticos Há várias linhas de produção A linha de produção de primeira linha, de segunda linha Você ainda tem isso A gente fala marca X, mas ela tem várias outras Que ela produz para concorrer com ela mesma Refrigerante, cerveja Refrigerante, por exemplo Tem a Coca-Cola, tem a Fanta, tem o suco em lá Uma série de produtos que concorrem entre si Isso é legal? É correto isso, doutor André? É correto, inclusive nós temos o CAD Que cuida bem dessa questão de direito da concorrência aqui no Brasil Então, é correto sim Não há nenhum monopólio, nem nada do gênero Agora, o estabelecimento comercial Ele pode estipular o valor mínimo para compra no cartão de crédito? Lamentavelmente é uma prática que nós observamos cotidianamente no mercado Mas o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é claro E as jurisprudências, os informativos também Eu vou inclusive citar aqui o informativo O número 427 Do STJ Em período de 15 a 19 de março de 2010 Da relatoria do ministro Massami E o Ieda Julgado em 16 de 3 de 2010 Onde ele diz assim No acordo aqui O custo pela disponibilização dessa forma De pagamento é inerente à própria atividade econômica Desenvolvida pelo empresário E destinada à obtenção de lucro Em nada se referindo ao preço de venda do produto final Imputar mais esse custo ao consumidor Equivaleria a atribuir a ele A divisão de gastos Adivindo do próprio risco do negócio De responsabilidade exclusiva do empresário O que? Além de refugir da razoabilidade Destoa Dois ditames legais Em especial Do sistema protecionista do consumidor Ou seja, o artigo 39, inciso 10 Do CDC É muito claro Elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços É considerado uma prática abusiva E o artigo 51, inciso 10 Considera-se uma cláusula nula de pleno direito Permitiu ao fornecedor Direta ou indiretamente Variação do preço de maneira unilateral Então, ou seja Camarada pagou à vista Pagou ali em dinheiro, em espécie Pagou por ordem com cheque Ou pagou através do cartão de crédito Cartão de débito É a mesma coisa À luz da legislação E à luz do entendimento do PROCON Agora, sabe o que eu achei muito curioso Aqui na explanação Do doutor Vinícius? Ele falou cartão de crédito Cartão de débito Não, falou em cheque O cheque já era Eu paguei É que nem enterro de anão É que nem enterro de anão, Haroldo É? É, cheque é que nem enterro de anão É raríssimo Porque a netinfluência é muito grande E o camarada pode dizer Não aceitamos cheques? Sim, tem que Foi um aviso É legal isso? É, ele tem que colocar as formas de pagamento Que ele admite no estabelecimento dele Isso tem que constar direitinho Mas ele pode não aceitar o cheque Não tem nenhum problema não Ele só tem que realmente avisar Não há nenhum óbvio com relação a isso não Eu sou da antiga Eu adoro pagar com cheque Eu coloco lá Eu coloco tudo certinho Anoto lá no canhotinho O nome da loja A data O valor Anoto tudo certinho No cheque Preenche o pago A importância de tal A empresa tal Mas a tendência, Haroldo É o cartão, realmente É o dinheiro de plástico É você usar o débito automático Você não precisar ali de sair com a carteira mais abarrotada ali Com talonais de cheque Enfim, dinheiro, etc A tendência é o cartão de débito e crédito mesmo Você usar ele de forma consciente É muito mais prático Não, cartão de crédito eu não uso Nem que a vaca toça Não uso mesmo O débito não tem jeito, não é? Comigo é cartão de débito e cheque É o que eu prefiro Você pode até utilizar o cartão de crédito Porque há algumas administradores que têm sistema de bônus, de crédito para você Mas a questão é você usar de forma consciente Você saber usá-lo de forma consciente O que na prática Às vezes se torna difícil Então é preciso É importante aqui Você, o seu direito Como um canal Sempre amplo e restrito De difundir a informação A educação No sentido da gente Procurar sensibilizar Os ouvintes, os internautas Para, como é que se diz Tomar uma postura correta no seu dia a dia Beleza, não é? Agora a importância da nota fiscal Hein, doutor André? Tem gente que não liga Não é? Tem gente que não liga Assim, ah não, deixa Eu não quero não Tem gente Nem com a notinha a carioca Que está sendo estimulada agora Nem assim O pessoal pede nota fiscal É, a nota fiscal é o carro-chefe Porque sem ela você não Para trocar fica complicado E depois Se você quiser propor uma ação na justiça Também fica complicado A título de prova Então a nota fiscal é fundamental E o estabelecimento tem que emitir a nota Senão ele também está sonegando O senhor sabe Doutor Vinícius Eu vi num grande shopping Já vi uns três anos seguidos isso Faz uma promoção Você compra em qualquer uma das lojas Daquele shopping E aí pede a notinha fiscal E depois essa nota fiscal Ela se transforma num bilhete qualquer Que vai permitir você A participar de um sorteio Pode ser um automóvel Pode ser uma casa Pode ser, enfim O prêmio, né? E você sabe que eu fiquei olhando Dizem que eu não vou ganhar isso nunca Eu vou explicar para o senhor No próximo bloco porquê Seu Direito O programa que cuida do consumidor É... O programa que cuida do tenho O programa que cuida do nosso É... É...